É como um vento veemente Eu vejo línguas como quito fogo Pousando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sobrar o vento É acender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sobrar o vento É acender a brasa Me batiza com fogo É acender a chama em mim Me batiza com fogo É acender a chama em mim É acender a mãozinha É acender a mãozinha É acender o Senhor Meu Deus do céu Vamos querer ser seres Do Espírito Santo É acender o Senhor É acender o Senhor Eu vejo línguas como quito fogo Pousando sobre o ambiente Obrigado E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode sobrar o vento É acender a brasa É acender a brasa E nós estamos reunidos A casa está preparada A casa está preparada Pode sobrar o vento É acender a brasa É acender a brasa E nós estamos reunidos É acender a brasa É acender a rua Um dia João Batista estava batizando E de repente ele olhou lá atrás E disse aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E com fogo E com fogo Acende mais uma Acende outra vez Tua chama em nós Aviva outra vez Aviva outra vez Acende outra vez Tua chama em nós Aviva outra vez Aviva outra vez Mais uma vez Acende outra vez Tua chama em nós Aviva outra vez Aviva outra vez A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar A nossa geração tem lenha pra queimar A nossa geração tem lenha pra queimar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E pode incendiar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E pode incendiar